O baile da alta elas fode com jeitinho Elas fode com jeitinho Eu te obedei o Magrim Escolhe, escolhe Tu fode com o Cusim Tu fode com o Cusim Na piroca do Magrim Tu fode com o Cusim Tu fode com o Cusim Tu fode com o Cusim Na piroca do Magrim Tu fode com o Tio Pita Tu fode com o Tio Pita Tu fode com o Tio Pita Ou tu fode com o Magrim Escolhe, escolhe, escolhe Vem foda na piroca do Tio Pita Elas fode com jeitinho Vem foda na piroca do Tio Pita Vem foda na piroca do Tio Pita Vem foda na piroca do Tio Pita Elas fode com jeitinho Pra ver todas as mulheres E pra todas as navias Tu fode com o cozin Vem fudar na periquita Tu fode com o cozin Vem fudar na periquita Na piroca do chubim Tu fode com o cozin Tu fode com o cozin Tu fode com o cozin Na piroca do magrim No bairro, no baile da alta Elas fode com jeitinho Elas fode com jeitinho Ao chubim de uma grim Escolhe, escolhe Tu fode com o cozin Tu fode com o cozin Tu fode com o cozin Na piroca do magrim Tu fode com o cozin Tu fode com o cozin Tu fode com o cozin Na piroca do magrim Tu fode com o chubim Tu fode com o chubim Tu fode com o chubim Ou tu fode com o magrim Escolhe, escolhe, escolhe Vem fudar na periquita Elas fode com jeitinho Vem fudar na periquita Na piroca do chubim Vem fudar na periquita Vem fudar na periquita Vem fudar na periquita Elas fode com jeitinho Pra dar todas as mulheres E pra todas as rapinhas Tu fode com o cozin Vem fudar na periquita Tu fode com o cozin Vem fudar na periquita Na piroca do chubi Tu fode com o cozin Tu fode com o cozin Tu fode com o cozin Na piroca do magrim Tu fode com o cozin Tu fode com o cozin Tu fode com o cozin